Esse amor, quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo, que me dê a mão O tempo passa, e com ele caminhamos todos juntos Sem parar, nossos passos pelo chão Vão ficar Marcas do que se for, sonhos que vão escurrer Todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas do que se for, sonhos que vão escurrer Todo dia nasce, novo em cada amanhecer Esse ano, quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo, que me dê a mão O tempo passa, e com ele caminhamos todos juntos Sem parar, nossos passos pelo chão Vão ficar Marcas do que se for, sonhos que vão escurrer Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas do que se for, sonhos que vão escurrer Todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas do que se for, sonhos que vão escurrer A cidade de luz e prazer A cidade de luz e prazer Correndo atrás do trio Vai compreender que o baiano é Um povo a mais de mil Que ele tem Deus no seu coração E o diabo no quadril Ah, 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 que bom você chegou Bem-vindo a Salvador Corazão do Brasil Do Brasil Vem, vem, vem Você vai conhecer A cidade de luz e prazer A cidade de luz e prazer Correndo atrás do trio Vai compreender que o baiano é Um povo a mais de mil Que ele tem Deus no seu coração E o diabo no quadril Fui a carnaval Fui a mulia Fui a new world Oh, carnaval Fui a Bahia Fui a carnaval Fui a mulia Fui a the world Oh, carnaval Fui a Bahia Oh, que bom você chegou Bem-vindo a Salvador Oh, coração do Brasil Oh, 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 oh Vem, vem Você vai conhecer A cidade de luz e prazer Correndo atrás do trio Vai compreender que o baiano É um povo a mais de mil Que ele tem Deus no seu coração E o diabo no quadril Oh, 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 oh We é carnaval We é mulia We are the world of carnaval We are Bahia We are the world of carnaval We are the world of carnaval We are Bahia Vai compreender Que o país é um povo a mais de mil Do que ele tem Deus no seu coração E o diabo no quadril Oh, 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 oh We are carnaval We are bulia We are the world of carnaval We are Bahia We are carnaval We are bulia We are the world of carnaval We are Bahia Bahia We are carnaval We are bulia We are the world of carnaval We are Bahia Oh, 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 oh We are carnaval We are bulia We are the world of carnaval Fui a Bahia Aê Fui a Bahia Meu amor Olha só Se o sol não apareceu É o fim Da aventura humana na terra Meu planeta, adeus Fugiremos nós dois na arca de Noé Olha meu amor É o final Da uniceia terrestre Suadão e você será Minha pequena Eva O nosso amor na última astronave Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça Me abraça pelo espaço distante Afinal não há nada mais E voando bem alto Me abraça Me abraça pelo espaço de um instante Envolve no teu corpo e virá A força pra viver Minha pequena Eva E voando 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 abundância Esse cara And我在 E voando 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 O sol do fogo tem um jeito Me queimar, me queimar, me queimar Mel, você parece com mel Melada de flores e três questões com cheiro de amor Vai, vai, vai Que nasceu da tia e pegou um bicicleta na sola do pé Qual é, qual é, qual é? Tá no pé, tá no pé, tá no pé Pra ver qual é Tá no pé, tá no pé, tá no pé Pra ver qual é Tá no pé, tá no pé Tá no pé pra ver qual é Qual é Qual é, yeah, 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 yeah Bê, 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 ô Qual é, bê, 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 ô Qual é, bê, 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 ô Qual é, bê, 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 ô Qual é Quero na minha toda hora A sanho, o cabelo, o bebê usar A dança do fogo tem um jeito Me queimar, me queimar, me queimar Te quero na minha toda hora A sanho, o cabelo, o bebê usar A dança do fogo tem um jeito Me queimar, me queimar, me queimar Mel, você parece o mel Melada de flores e ganhos de flores Perceiro de amor Pai, pega um de Hawaí 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 Quero ouvir comigo E, ô E, ô E, ô E, ô E, ô Lelele oh, uau ué Lelele oh, uau uau Lelele oh, uau uau Tá procurando sarra pra se coçar E leva meu cimbal E leva meu cimbal Lelele oh, uau uau 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 E na maré de março Ainda vou me lembrar de você Pra ver qual é Disparso Mas tô parado na sua como o quê Aracaju Aracaju Lançar na praça e coçar Lançar na praça e coçar E leva meu cimbal Lelele oh, uau uau Lalalala Oh, uau 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 Lalalala Oh, uau 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 Lalalala Oh, uau 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 É luz de primavera É fogo de verão Você e eu quem dera Amor é a solução Tá procurando Tá procurando sarna Pra se coçar Tá procurando sarna Pra se coçar me leva nesse bau La la ilala e lá me leva nesse bau Lalalala O, uau 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 Oh, uau 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 É luz de primavera É fogo de verão, você e eu quem dera Amor, amor, é a solução Tá procurando o sarna pra se coçar Tá procurando o sarna pra se coçar Me leva nesse barulá, ilalá, ilá Me leva nesse barulá, ilalá, ilá Tá procurando o sarna pra se coçar Tá procurando o sarna pra se coçar Me leva nesse barulá, ilalá, ilá Me leva nesse barulá, ilalá, ilá Me leva nesse barulá, ilalá, ilalá, ilalá Me leva nesse barulá, ilalá, 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 ilalá No céu azul destino das estrelas onde o vento sentiu a flor A vida bota pra ferrer Só foi de meu tempero de pé com isso Sou louco por você Mas a vida bota pra ferrer Essa constelação de luz neão Era só que o pastor tomou de maçã Gritei no céu Agora a nave mãe vai decolar Eu já não posso mais te dar a mão Fiquei Pinel Eu disse bota pra beber No caldeirão do arco Bota pra beber A ilusão e a dor Bota pra beber Do rio de lágrimas Eu disse bota pra beber No caldeirão do arco Bota pra beber A ilusão e a dor Bota pra beber Do rio de lágrimas Do céu azul destino Das estrelas onde o vento sentiu a flor Quero ver a galera Mais a vida Sapo de meu terpeiro de perfume Sou louco por você De novo Mais a vida Nesta constelação de luz leão Era O assassino com cor de maçã Que se fez no céu Oi, 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 oiO Agora a nave mãe vai decolar Eu já não posso mais te dar a mão Fiquei Pinel Oi, 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 oiO Bota pra beber a ilusa minha dor Bota pra beber o rio de lágrimas Bota pra beber no caldeiro um gampo Bota pra beber a ilusa minha dor Bota pra beber o rio de lágrimas Bota pra beber a ilusa minha dor Bota pra beber o rio de lágrimas Bota pra beber o rio de lágrimas A CIDADE NO BRASIL 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 E Kaléria A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal Eu só sei viver, eu só sei transar Com amor, com amor Quero ser feliz, quero namorar Com amor, com amor Vamos nessa, galera! Se você quiser, eu vou te ganhar Com amor, com amor Você vai sorrir E fazer amor, com amor Na aeróbica comigo! Tchau! Tchau! A cada dia que eu tenho que encontrar No paraíso você vai me ver Já não consigo evitar Ficar comigo agora é pra valer Eu vou te possuir, vou te devorar Com amor, com amor Eu só vou fazer se você quiser Com amor, com amor Ah, a cada dia que eu te encontrar No paraíso você vai me ver Já não consigo evitar Que o asa de águia bota pra ver Ei, 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 ei! Tchau! 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 Com amor, com amor, com amor, com amor Se inscreva no canal. 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 Jalala, Jalala, Dia, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Jalala, 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 Viajo, Jalala, 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 various, Jalala, Oh, amor, te quero Teu sorriso me lembra uma noite de lua no mar Eu só quero ficar contigo Eu quero ser seu amigo Eu já sei aonde mora o nosso amor Feliz o nosso amor Feliz o nosso amor Quero estar onde está você Viajar, nunca mais perder O amor que você me deu Vou agarrar, vou agradecer Meu bem, meu bem E nesse verão eu vou gritar bem alto Quero ver que eu assumi o amor E a mãozinha da galera Amor, me leva Com você nesse sol Te amando eu vou navegar Oh, amor, te quero Teu sorriso me lembra uma noite de lua no mar Lua de verão Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Chuca, você foi meu grande amor Sempre que eu me lembro de você Bate forte uma saudade Pois a gente ainda se ama Quero amar Quero amar você e ser feliz Viva nosso jeito de viver Só uma tartaruga fica esperando O seu bem querer A dança da tartaruga A dança da tartaruga A dança da tartaruga Eu não consigo viver longe de você A dança da tartaruga A dança da tartaruga A dança da tartaruga Ainda te vejo com uma tela de cinema Quanto a tartaruga linda aqui na minha frente Oh, meu Deus Eu fico apaixonado por você Vamos lá, quero ver todo mundo dançando a dancinha Um, dois, três, remando Um, dois, três, joelhinho Palminha, mãozinha, mãozinha Pra um lado, pro outro Pra um lado, pro outro De novo Um, dois, três Remando Um, dois, três, joelhinho Palminha, mãozinha, mãozinha Pra um lado, pro outro É a dança da tartaruga Muito preparo! Agora eu quero ouvir sua percussão Eu vou lançar agora minha nova dança É a dança da manivela Esse ano O Torvalino, meu rei, vai entrar no carnaval de Nero O imperador de Roma Porque estava eu em casa sonhando um dia Quando de repente eu senti alguma coisa dentro de mim Era Nero que estava reencarnando em Torvalino E ele me avisou assim Torvalino, meu rei Ensine esse povo como dançar a dança da manivela Porque fui eu que ensinei ao povo de Roma Rodando a tocha olímpica Então, povo de Roma Mãozinha pra cima saltando Nero Porque agora eu vou rodar a manivela Comigo agora, mãozinha assim, ó Rodando Quero ouvir Dança da manivela Dança da manivela Dança da manivela Dança da manivela Somando comigo Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da manivela ela topou Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da manivela ela topou Dizendo que aqui tá quente, aqui tá frio Muito quente, tá frio Aqui tá quente, tá frio Muito quente, tá frio Pega no peitinho dela Pega no joelho dela Pega na coxinha dela Sobe mais um pouquinho Pega no roxinho dela Pega no peitinho dela Pega no ombro dela Desce devagarinho Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da manivela ela topou Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da manivela ela topou Dizendo que aqui tá quente, aqui tá frio Muito quente, tá frio Aqui tá quente, tá frio Muito quente, tá frio Pega no peitinho dela Pega no joelho dela Pega na coxinha dela Sobe mais um pouquinho Pega no roxinho dela Pega no peitinho dela Pega no ombro dela Desce devagarinho Dança da manivela Rodando, rodando Dança da manivela Ovo de Roma Dança da manivela A Bicesa Dança da manivela Zambana Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da manivela ela topou Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da manivela ela topou Dizendo que aqui tá quente, aqui tá frio Muito quente, tá frio Aqui tá quente, tá frio Muito quente, tá frio Pega no peitinho dela Pega no joelho dela Pega na coxinha dela Sobe mais um pouquinho Pega no roxinho dela Pega no peitinho dela Pega no ombro dela Desce devagarinho Dança da manivela Rodando, rodando Dança da manivela Pega no ombro dela Dança da manivela Dança da manivela Percussão comigo agora Dizendo que aqui tá quente Aqui tá frio Muito quente Tá frio Aqui tá quente Tá frio Muito quente Tá frio Aqui tá quente Tá frio Muito quente Tá frio Aqui tá quente Tá frio Aí tá quente Aqui tá frio Muito quente Tá frio Pega no dedinho dela Pega no joelho dela Pega na coxinha dela Sobe mais um pouquinho Pega no roxinho dela Pega no peitinho dela Pega no ombro dela Desce devagarinho Dança da manivela Rodando, rodando, rodando Dança da manivela Pega no ombro dela Bandou, rodando, rodando, rodando Segura a percussão, mãozinha batendo palma Quero vir todo mundo, vamos lá galera Tá, tá pra lá de bragada Tá Que deve viver, que deve sonhar, que deve fazer o amor balançar Que deve viver, que deve sonhar, que deve fazer o amor balançar Em cada lugar desse mundo, existe o amor verdadeiro Lê, 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 ô, lê, 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 ah Bragada é o sistema que rola, em todo lugar Tá, tá pra lá de bragada, que deve rebolar Tá, tá pra lá de bragada, que deve rebolar Que deve viver, que deve sonhar, que deve fazer o amor balançar Que deve viver, que deve sonhar, que deve fazer o amor balançar Em cada lugar desse mundo, existe o amor verdadeiro Lê, 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 ah Bragada é o sistema que rola, em todo lugar Tá, tá pra lá de bragada, quero ver, que deve ser o amor balançar Tá, tá pra lá de bragada, quero ver rebolar Tá, tá pra lá de bragada, quero ver rebolar Na batida do coração Tá, tá pra lá de bragada, quero ver rebolar Agora essa mãozinha bonita dessa galera Pra cima batendo palma, cantando com asa de águia Todo mundo na energia, vamos lá Tá Mais uma vez Mais uma vez Joga, galera Tá, tá pra lá de bragada, quero ver rebolar Tá, tá pra lá de bragada, quero ver rebolar Que deve viver, que deve sonhar Que deve fazer amor balançar Vida é viver, vida é sonhar, vida é fazer o amor Vida, 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 vida é Vida é sonhar, vida, 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 vida é Vida é sonhar Vida é sonhar Vida é viver, vida é sonhar Vida é viver, vida é sonhar Agora só percurça a galera de novo fazendo palma que o clima tá demais É o clima tropical do Brasil Se ligue meu rei Quando o verão chegar e o sol dourar do amor Menina, vou te levar comigo pra Salvador A gente vai se espetar num prédio sem elevador Mas se o calor esquentar, eu compro um ventilador E você vai gostar, você faz todo dia, alegria é geral O verão da Bahia, todo dia é carnaval Nem cada vez que não amava dança A gente se canta com tanta beleza Você vai amar a Bahia como se fosse fortaleza Eu vou dançar com você como você sempre quis Pra mim tudo que importa é fazer você feliz Eu vou dançar com você como você sempre quis Tropical chegou a hora E a mãozinha da galera Quando o verão chegar e o sol dourar do amor Menina, vou te levar comigo pra Salvador A gente vai se espetar num prédio sem elevador Mas se o calor esquentar, eu compro um ventilador E você vai gostar, você faz todo dia, alegria é geral O verão da Bahia, todo dia é carnaval Nem cada vez que não amava dança A gente se canta com tanta beleza Você vai amar a Bahia como se fosse fortaleza Eu vou dançar com você como você sempre quis Pra mim tudo que importa é fazer você feliz Eu vou dançar com você como você sempre quis Tropical chegou a hora e a galera é que diz assim Eu vou dançar com você